Uma atitude irrefletida que cometi na quinta-feira passada, na última vez que estive neste estúdio, abalou, para algumas pessoas, essa relação de uma forma que não pretendi, que não defendo e que não corresponde ao que sou. Por uma razão importante, estava em causa uma pessoa. Chama-se Marina Marchette, a vencedora do concurso MISO Portugal. O sofrimento ou a mágoa de qualquer pessoa deve ser evitado em todas as circunstâncias. Penalizo-me e peço desculpas que algum comportamento meu, ainda que não intencional, possa ter contribuído para isso em relação a ela, à sua família e aos seus amigos. Não o sinto e não o desejo. Independentemente das escolhas que cada um faz na sua vida, creio convictamente que todas as pessoas devem procurar a sua felicidade. Isso é verdade para a Marina Marchette, tal como é verdade para qualquer um e também para mim. Afirmar uma escolha nossa não é, e não deve ser, nem mais nem menos importante do que a escolha feita por outro. Isto é em relação às escolhas. Quanto à opinião, ela é controversa por definição e na quinta-feira o Miguel Sousa Tavares aqui estará a partilhar a dele. Vamos assinalar os 50 anos do 25 de Abril e continuamos a ter muita estrada para fazer e muito caminho para andar. Que tenhamos a humildade de o reconhecer e a coragem para continuar. Viva a liberdade de todos e de cada um.